E agora é quando um dia, não é, mas no Cé. No Cé, é verdade. Estava comprando esses pudimzinhos pra... Pras crianças. Pra todo mundo. Eu lembro, vó. E aí o rapaz da Nestlé passou aqui em frente pra vender. Eu falei, ó, deixa eu ver umas coisas lá. Eu fui ver, eu falei, pô... Antigamente, cara, minha avó comprava esse monte de docinho pra mim. Eu acabava de almoçar, ó. Tinha uma sobremesinha pra mim. Agora eu falei, agora é a vez da velhinha. Tem uma docinho pra ela. É, mas esses docinhos não é bom, não. Só sei o zero. É, eu sei, né? Eu sei. Eu sei que você tem que ir devagar aí pra você não abusar tanto também, né, meu? Será que vai ganhar uns chocolates zero pra mim também? Uixi, Maria. Com certeza. Mas já não tá cheio de chocolate lá no seu guarda-roupa, não? Zero? Eu levei outro dia, eu te dei quase 15 bombons zero. Outro dia, ó lá. Onde tá aqueles bombons? Já foi tudo? Não, não tô mexendo lá. Acho que tá tudo lá. Tá escondido lá, né? Deve tá lá. Por que não põe pra todo mundo comer aqui e aí depois vai acabando, vai comprando mais? Não, mas se é zero, é o meu. Se é zero, é o meu. Você tá igual a Natália. A Natália é cheia de esconder comida no guarda-roupa. É. Isso aí, ela puxou pro cê, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.